Fala aí tudo tranquilo? Posso dar o meu telefone para o passageiro? O vídeo de hoje é mais um da série tirando dúvidas de motorista para esclarecer uma situação que aconteceu com um colega e que acontece com todo mundo Já aconteceu comigo, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer também Então se ficou interessado em saber se pode ou não dar o telefone, já clica aqui no gostei e vem comigo Então vamos lá, quem mandou a dúvida de hoje foi o Alexandre Alvedi Arapiraca, Alagoas Que me mandou o seguinte Opa Fernando, tudo bem? Gostaria que se possível você me esclarecesse uma dúvida sobre a Uber Sou novo nessa área de motorista de aplicativo, tenho apenas duas semanas de trabalho E nesse período, em algumas viagens, já aconteceu de o passageiro me pedir o telefone Para fazer corrida por fora do app, dizem que é comum, que outros motoristas fazem E agora, o que eu faço? Posso ou não posso dar o meu telefone Tendo em vista essa argumentação que outros motoristas aqui já fazem isso de fornecer o seu número para o passageiro Então como eu falei, é uma situação muito comum de acontecer Principalmente se você é um motorista diferenciado, tem um carro um pouco melhor Tem alguns mimos ou você atende muito bem É muito comum acontecer de o passageiro gostar tanto de você Que ele quer fazer a próxima viagem ou ele quer fazer mais viagens com você E o aplicativo, infelizmente nenhum dos aplicativos hoje, dá essa opção do passageiro escolher o motorista Ele sempre trabalha com a geolocalização, ele sempre aciona o motorista que está mais próximo Pode ser que o passageiro dê sorte de fazer outras viagens com você Pode ser que não e ele nunca mais te encontra E que não coincida de você ser o motorista mais próximo Então é comum dos passageiros fazerem esse tipo de situação Inclusive comigo aconteceu recentemente Na última semana agora eu estava levando algumas meninas para o Folianópolis Assim que elas embarcaram no carro elas já se encantaram Banco de couro vermelho, eu sei que tem gente que não gosta, que critica Mas o carro é meu e a porra do banco é da cor que eu coloco Então elas adoraram o banco vermelho, o carro estava cheiroso Tem aqui a bolsa d'água, tem o carregador, tem balinha, álcool em gel Elas ficaram encantadas com o atendimento, com o diferencial E o que elas me pediram? Moço, pelo amor de Deus, como é que a gente faz para pegar você na volta? E eu expliquei que não faço esse tipo de serviço Já vai ter gente dizendo aí, ô seu trouxa, seu otário, seu burro Mas calma aí que eu vou explicar o porquê que eu não dou o meu telefone As meninas pediram, eu neguei E todo mundo que costuma me pedir corrida por fora Pedir meu telefone para fazer particular Eu não dou pelos seguintes motivos Primeiro, segurança Cima de tudo, segurança Eu não sei quem está me chamando, eu não sei quem está me acionando Na hora que você dá o telefone para alguém, esse telefone pode ser passado para um terceiro, para outro Volta e meia, os próprios motoristas, tem motorista que me indica E eu recuso corrida Pois se eu não conheço a pessoa, eu não vou fazer a viagem Eu não sei se é uma pessoa boa, não sei se é uma pessoa honesta Não sei se é um bandido, um ladrão, alguém que vai me assaltar Eu não sei Então primeiro, por questão de segurança, eu não forneço o meu telefone para ninguém Segundo ponto, questão de ética Eu tenho ética com os aplicativos, eu não acho bacana, eu não acho certo, eu não concordo Em ficar roubando passageiro na plataforma Vai ter gente de novo me chamando de bobo, de otário, de idiota Mas eu trabalho desse jeito Eu não acho ético você ficar roubando passageiro do aplicativo Se esse passageiro chegou até mim, até a minha pessoa, por meio do aplicativo Então se ele precisar chegar até mim de novo, vai ser por meio do aplicativo Não tem jeitinho, não tem contato direto, eu não aceito E o terceiro motivo de por que eu não dou o meu telefone para o passageiro É lógico que é porque os aplicativos não permitem que você fidelize clientes Que você divulgue o seu telefone para eles E eles fazem cliente oculto para descobrir isso Tem funcionários dos aplicativos que testam os motoristas Pede cartão, pede telefone E também os próprios passageiros podem estar te denunciando Às vezes o cara quer te sacanear, ele passa a mão, diz que você forneceu o telefone Informa para Uber, ó, o motorista tal me passou o telefone, o telefone é esse A Uber vai bater com o seu cadastro, vai descobrir que você realmente deu o telefone E ela pode, ó, te chutar para fora Então por conta dessas situações eu não dou o meu telefone para ninguém Não recomendo você dar o seu telefone para ninguém Apesar de que eu sei que tem muito motorista que faz, que acha bacana Que não vê problema nenhum Mas eu particularmente não faço e não recomendo Por questão de segurança, por questão de ética E porque os aplicativos não deixam E por último, pelo menos um alerta Para não dizer que eu não estou te ajudando Ah, você quer distribuir o seu telefone para os passageiros Por sua conta e risco, questão de segurança Não está nem aí para a ética, não está nem aí para os aplicativos Então pelo menos seja inteligente E não use o mesmo número que você usa para trabalhar na Uber Não forneça para o passageiro o mesmo número que você tem cadastrado na Uber Se for fornecer um número, forneça um número diferente Tem até alguns motoristas que usam a malandragem aí De um indica o outro É bem comum aí, alguns motoristas me trouxeram Essa dica, essa tática deles O que o cara faz? Quando alguém pede o telefone para ele Ele espertamente diz, ó, eu não faço esse tipo de coisa Eu não atendo por telefone, enfim, etc Mas eu tenho um amigo que faz E aí ele vai lá e passa o telefone do amigo E o amigo a mesma coisa Se alguém pede para o amigo o telefone O cara diz que não faz Mas indica o outro que faz E também nesse caso, usem telefones diferentes Telefones que não estão cadastrados na plataforma Então fica a dica de hoje com relação ao telefone Eu não faço Mas se você quiser, faz por sua conta e risco Espero que tenha gostado desse vídeo Para não perder mais nenhuma dica, nenhuma novidade aqui do canal Clica aqui embaixo em inscrever-se E se você tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários, ok? Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem E até o próximo vídeo, hein? E aí 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 E aí